E hoje pela manhã aconteceram as diplomações de prefeito e vice-prefeito e vereadores eleitos do Recife. A solenidade aconteceu online por conta da pandemia da Covid-19. Veja aqui. Pela primeira vez, a diplomação de prefeito, vice-prefeito e vereadores do Recife foi feita online. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco foi por causa da pandemia da Covid-19. Antes do início da solenidade, que contou com a presença remota do governador Paulo Câmara e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, houve a execução do Hino Nacional, pela Orquestra Criança Cidadã, que foi gravado no Palácio da Justiça. Logo após o Hino, foi feita a leitura dos nomes dos vereadores e vereadoras eleitos na capital pernambucana. O PSB elegeu a maior quantidade, sendo 12 dos 39 que irão compor a Câmara nesta nova gestão. Em seguida, foi realizada a diplomação da vice-prefeita eleita Isabela de Roldão, ao lado da juíza Sandra Beltrão Prado, presidente da Junta Eleitoral e do desembagador Frederico de Almeida Neves, presidente do TRE. Espero presente diploma de vice-prefeito para Isabela Menezes de Roldão Fiorenzano, por ter obtido, sob a legenda do Partido Democrático Trabalhista, Frente Popular do Recife, 447.913 votos, conforme dados oficiais extraídos da ata geral das eleições. Por último, João Campos recebeu da Justiça Eleitoral o diploma de que foi eleito prefeito pelo povo recifense com 447.913 votos. Aos 27 anos, o prefeito mais jovem eleito no município destacou o compromisso com a cidade. Toda essa confiança só tem uma forma de ser retribuída. É com trabalho, é com zelo, com dedicação e com muita responsabilidade. O tempo que nós vivemos não é um tempo de soluções triviais, um tempo que vai exigir muita ousadia, inovação, capacidade de juntar as pessoas para poder vencer os desafios que, repito, não são triviais. Nós estamos na maior crise que todas as gerações vivas já viveram. Isso vai cobrar das instituições brasileiras a firmeza necessária para atravessar esse momento desafiador. O recifense deu um sinal claro de que aposta na juventude, de que aposta na inteligência, de que aposta no carisma, na coragem e na perseverança nos desígnios do bem. Desejo toda a sorte de felicidade aos eleitos e às eleitas hoje diplomados pela justiça eleitoral. Deus os abençoe. A diplomação dos candidatos eleitos nos municípios de Olinda e Jaboatão dos Guararapes vai acontecer hoje às três da tarde também em formato virtual.